Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo legal? Gente, me perdoe pela demora, porque eu ando trabalhando muito Tô sem tempo de gravar vídeo pra vocês Mas vai aí uma dica agora Deliciosa pra vocês Esperem que vocês gostem, aproveitem Se inscrevam no canal Dá um like, compartilhem com amigos Tá certo? Um beijo, espero que vocês gostem Então, vamos lá galerinha, amigos Fazer uma tapioca de estrogonofe Tá aqui o estrogonofe, tá bom? Foi a sobra do almoço Aí não pode tá quente Então a gente vem com a tapioca A massa já temperada Joga uma colher E outra, ok? Aí você vai espalhar A massa fininha Se você colocar um pouquinho a mais É só você vir assim, ó Aí tira assim, ó Aí bota lá na vasilha Uma delícia Tapioca Saudável Para a janta Eu já fiz uma Olha aqui Já tem uma prontinha Estou na segunda agora Fogo baixo E vamos aí provar Gente, que saudade de vocês Desculpa, viu gente? Não pode tá quente Porque senão vai estragar a massa Da sua tapioca, tá bom? Olha, tá vendo? Estrogonofe de frango Sobrou ontem Ó, sobrou Ontem E hoje também a gente almoçou E eu tô fazendo agora Tapioca Tá bom? Aí você invente aí em casa Tente, invente Faça o que Ser bom para vocês Para vocês gostarem Pronto, ó Aí vem aqui, ó Tá vendo? Ficou fininha a massa Dá pra ver Ó, aí você já vem aqui, ó Já virando, ó Olha Que delícia Tapioca De estrogonofe De frango Tá vendo? Tá aqui Fiz duas já É isso aí A dica de hoje Desculpa aí Pela demora de vídeos Tá? Porque eu tô trabalhando Mas eu volto com vocês Com outras dicas Beijo no coração Tchau Tchau